Muito bem, está na linha comigo o prefeito de Rio Bom, o N, e nós vamos falar um pouquinho aí dos acontecimentos da cidade de Rio Bom, o que tem acontecido, as novidades do município. Prefeito, primeiramente, bom dia. Bom dia, Sérgio Grimbau, bom dia aos ouvintes da Nova Era, bom dia. Prefeito, já há tempos a gente vem falando do barracão, geração de renda, que é uma preocupação sua, trazer renda, trazer emprego para o município de Rio Bom, isso já é uma realidade hoje, prefeito. Verdade, Sérgio, graças a Deus, através do nosso deputado Sérgio Souza, foi liberado integralmente, viu, Sérgio e ouvintes, 292 mil reais, um montante de 300 mil reais, e aí a gente tem que colocar a contrapartida, mas sem problema, já está na conta para a gente complementar. É uma preocupação nossa aqui no Rio Bom, desde o início da nossa administração, onde nós queria promover um emprego aqui para as pessoas da nossa cidade. E com esse barracão, é um barracão de 500 metros quadrados, que vai ser, a gente vai poder alocar ali uma empresa, alguma firma que queira vir para o Rio Bom para poder gerar emprego. E eu fico muito feliz, muito contente para a gente estar podendo promover isso aqui no nosso município. Hoje, Rio Bom é um município praticamente agrícola, tem, eu acho que uma empresa de facção aí, um comércio, mas sempre quando vem mais oportunidade de serviço, segura o jovem na cidade, até a pessoa mais velha também, tendo oportunidade de trabalho, é dignidade na vida, né, prefeito? É verdade, Sérgio, eu já fui uma pessoa que precisou de trabalho, precisou de emprego, e é duro, viu, Sérgio, você, um pai de família, uma mãe que seja, com as crianças, a luz, a água, o alimento, tudo vem. E se você esteja trabalhando, não esteja trabalhando, as despesas sempre estão vindo. Então é uma forma da gente dar aí para os pais de família, não todos, mas pelo menos um pouco daqueles que estão desempregados, a gente promover isso na vida deles, porque é coisa difícil você chegar no final do mês, tem as necessidades e você não tem o ganho. Então a gente pensando nisso é onde que a gente optou para escolher, construir esse barracão para geração de renda. A gente podia ter pedido ali uma máquina grande, que a gente também precisa aqui, uma reta daquela grande para fazer estrada e outras coisas, mas não, a gente optou para trazer o barracão aqui, que vai, é uma coisa do município, que vai ficar aí fazendo bem caprichadinho, bem feito, vai ficar aí para as novas administrações e é do povo, né, Sérgio? Tá certo, prefeito. Prefeito, uma outra preocupação do prefeito também era com aquelas pessoas que faziam caminhada nas rodovias, beira de rodovia, estacionamentos. O senhor sempre teve a preocupação com a segurança dessas pessoas e o sonho do prefeito ainda era fazer uma pista de caminhada no município de Rio Bom. Como que está essa questão, prefeito? Olha, Sérgio, graças a Deus também, já veio a primeira parcela do pagamento para iniciar. Hoje vamos estar dando a ordem de serviço já para a empresa que já licitou e já ganhou a licitação, para que, se Deus quiser, para a semana que vem, possa já estar começando a tão sonhada pista de caminhada aqui do Rio Bom. Talvez os ouvintes que estão nos ouvindo, Sérgio, pode estar falando Puxa vida, mas em Rio Bom não tem pista de caminhada. O pessoal faz, igual você mencionou, eles faziam e fazem a caminhada na beira da rodovia. E na beira da rodovia você sabe que é risco de vida, é perigoso. E a gente pensando nisso, graças a Deus e graças ao nosso deputado Sérgio Souza, mas foi contemplado com a pista de caminhada na emenda do deputado e vai virar uma realidade, viu, Sérgio? Hoje já não vai ser mais um sonho, porque quando você está sonhando ainda não concretizou aquele sonho. Mas agora, daqui a uns dias, se Deus quiser, a gente vai estar aqui inaugurando essa pista de caminhada. Vamos ver se o deputado vem também. E a gente vai fazer uma reportagem e trazer esse benefício para o povo, porque é saúde, né? Pista de caminhada não é só hobby, não. É uma coisa muito boa, que faz bem para a saúde e a gente está promovendo isso aqui para o povo do Rio Bom. Isso já é um alerta que o governo federal, o governo estadual, já estão aí começando a liberar verbas, liberar dinheiro aí para os municípios menores, como o Rio Bom, que precisa aí da mão forte do governo, tanto federal como estadual, né, prefeito? Verdade, Sérgio. Você sabe que nós precisamos demais da conta do auxílio do nosso governo federal, do nosso governo do estado, os municípios pequenos, a renda é pequena, a renda é pouca e nós não conseguimos sobreviver se não for o fundo de participação e as emendas dos nossos deputados. E graças a Deus, graças a Deus e graças aos nossos deputados, muito eficiente, muito pontual, eu digo aqui na rádio e eu falo aqui na prefeitura e eu falo em qualquer lugar, sem medo de ser feliz, igual ditado, nós temos dois deputados muito bons aqui, não menosprezando nenhum dos demais, viu, Sérgio? Mas o deputado Sérgio Souza é uma pessoa que sempre está aqui em Rio Bom e ele olha para nós aqui com o olhar mesmo de nos auxiliar e nos ajudar. Ele tem o mando político aqui e também o outro deputado que nos auxilia e nos ajuda demais na conta, tem nos abençoado demais aqui em Rio Bom, é o nosso deputado Tiago Amaral. Ele é uma pessoa que sempre está com o seu gabinete aberto, sempre está com o seu telefone ligado para as demandas do Rio Bom. E graças a Deus a gente tem conseguido boas coisas aqui para o povo do Rio Bom através desses dois homens públicos aí que têm abraçado a causa aqui do Rio Bom. A gente sabe aí que esse ano foi um ano difícil, um ano de crise no país em geral, a gente sabe das dificuldades das prefeituras, mas eu sempre falo e o prefeito aí não é uma pessoa positiva que não reclama, sabe que pegou uma situação difícil e está tocando município sem reclamar. final de ano agora, mesmo nessas dificuldades, vocês vão fazer alguma festa, vai ter alguma festividade no município, prefeito? Ah, mas não tem jeito de não fazer, né? Temos aqui a nossa confraternização dos nossos funcionários, onde é convidado não só o funcionário, mas a família do funcionário, dá cerca de mil pessoas mais ou menos na janta, e é com carne assada, com tudo que tem direito aqui para as pessoas confraternizar legal, gostoso. Você, o Birimbau, está convidado para vir aqui na nossa festa. E eu quero dizer uma coisa, eu fico muito feliz, por que dessa festa, Sérgio? Para a gente contar das bênçãos de Deus no decorrer do ano, para a gente se reunir as famílias, que muitas vezes no dia que nós estamos vivendo hoje, a gente quase que não se visita mais, né? Aquelas coisas de compadre que tinha antigamente, um ia na casa do outro, ô compadre, mata o frango aí que eu vou almoçar com o seu, jantar, parece que não está existindo mais. Então, esses momentos, é um momento muito bom, assim, é um momento muito alegre, feliz, da gente rever os amigos ali, passar uns momentos agradáveis, felizes, e agradecer também no uso da palavra ali, sempre, todo ano que a gente faz, graças a Deus, desde quando eu entrei, a gente agradece a Deus primeiramente, agradece a colaboração dos funcionários, de todo o povo, e no final do ano, lógico, a gente vai ter também a festividade da virada, né? Se Deus quiser, os foguetes, como todo ano acontece, tá tudo, já estamos preparando aqui para fazer uma coisa bonita no final do ano, se Deus quiser, viu, Sérgio? Tá certo. É que nem o senhor disse, compraternizar, agradecer os funcionários, a gente sabe que o sucesso de uma administração não é só o prefeito, né? Tem a parceria aí dos funcionários, dos secretários, enfim, da comunidade para ajudar no sucesso da administração, né? Ah, sim, eu sozinho aqui, eu sou um enxado sem cabo. Vai dar umas carrucadinhas aí, já cansa e não dá certo. Então, eu sempre falei nas minhas entrevistas, você é testemunha disso, a gente, graças a Deus, tem uma equipe muito boa, competente, um pessoal sem falar de cargo nenhum, né? Todos eles, desde a pessoa que faz a limpeza até o doutor lá na frente, todos eles é importante para nós, a gente trata com carinho, com respeito, com consideração e uma coisa muito boa, graças a Deus, salários todos pontuais, já estamos aqui já economizando para em dezembro pagar o 13º do povo. É uma coisa assim que a gente faz com muita satisfação, com muita alegria, com muito prazer, porque é merecido, né? As pessoas trabalham, e aquela pessoa que trabalha faz jus pelo seu salário. Então, graças a Deus, sabe, Sérgio, a gente tem essa alegria, graças a Deus, de ser pontual com os nossos funcionários e como eles é também pontual com a gente. Eu, graças a Deus, eu chego, peço para as pessoas, eu não chego mandando. Não, você vai lá e faz. Não, eu não mando. Não é essa questão de mandar, é a questão da gente conversar com um amigo, é diferente daquela pessoa autoritária, daquela ditador que tem que ser daquele jeito e se não for daquele jeito ele briga. Não, a gente não tem isso. Graças a Deus, nosso governo é um governo bastante democrático, aberto, com uma conversa sincera, franca, e Deus está abençoando e, dessa forma, a gente está seguindo, Sérgio. Parabéns, prefeito. Parabéns por essas conquistas. Agora já é uma realidade. Se o senhor tiver mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar nessa entrevista, entrevista, por favor, fique à vontade. Ô, Sérgio, sempre é um prazer falar com vocês aí da rádio, falar com o público, ouvinte da Nova Era, muito ouvido aqui na nossa região, aqui em Rio Bom também. E é bom a gente trazer boas notícias para o povo, né? Graças a Deus, ainda com dificuldade, ainda com problema que a gente atravessa, financeiro, que todos os municípios pequenos atravessam, atravessam, toda a economia do país está atravessando, e não é diferente no setor público também, no setor privado, nas pessoas que têm seus negócios particulares, não está fácil, mas Deus está dando graça, está abençoando, e a gente fazendo o dever de casa, as coisas vão acontecendo. É o que está acontecendo aqui no Rio Bom, graças a Deus, com economia, com sinceridade, com o pé no chão, as coisas estão acontecendo. E quero agradecer você, o Birimbal, que sempre tem aberto os microfones, para a gente poder dar uma palavrinha. Obrigado, Sérgio, obrigado, Birimbal, obrigado aos ouvintes, que atenciosamente ouvem a gente aí, e sempre é um prazer conversar com vocês. Deus abençoe, e muito obrigado, viu, Sérgio?